O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. E a convidada de hoje é graduada em Pedagogia aqui pela Universidade Federal do Paraná. Mestre e doutora em Educação, Maria Amélia Sabag Zanico é especialista em avaliação institucional, políticas de educação superior, formação de professores, entre outros temas. Atualmente, também é pró-reitora de graduação aqui da UFPR. Professora Maria Amélia, seja bem-vinda ao Persona. Muito obrigada, boa tarde. Professora, vamos começar, sempre começo perguntando para os meus entrevistados, onde a senhora nasceu? Então, eu sou do interior de São Paulo, numa cidadezinha muito pequena, que acabou indo assim para o mapa do Brasil, foi descoberta, quando o Marcos, goleiro da seleção, foi campeão, pentacampeão do mundo. Foi em 2002. É, porque o Marcos nasceu lá também, né? É uma cidade, assim, próxima de Marília. Qual é o nome? Oriente. 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 E eu passei uma parte, né, da minha infância lá. Não muitos anos, mas o suficiente para curtir, assim, uma cidade próxima de uma cidade maior, porque Marília é um centro já bem mais desenvolvido, inclusive uma cidade com várias universidades e tal. E eu acabei voltando a Marília quando fiz o doutorado na Unesp. E daí, depois desse período lá em Oriente, a senhora foi para onde? Ah, eu fui para o interior, mais interior ainda, um pouco mais distante, para a Damantina, onde eu me formei na escola normal. E depois, como lá nessa cidade não tinha curso de nível superior, meu pai, então, com três filhos em idade escolar, né, veio aqui para Curitiba. E daí, então, eu passei a ser aluna da Universidade Federal. Por que eles escolheram Curitiba? Eles escolheram Curitiba porque já tinha, assim, na família, eu tenho dois tios que tinham vindo e se formado médico aqui, né, na Universidade Federal. Então, eles gostavam da cidade, tinham alguns parentes já aqui e já conheciam, né, a universidade. Então, ele escolheu por conta disso. E a pedagogia? Por que a pedagogia? Foi alguma influência de família, outras influências? Por que essa escolha? Então, quando eu fazia escola normal, eu tinha, assim, uma tendência a gostar da psicologia. Então, lidar com as pessoas, né. Eu sempre fui uma apaixonada pela educação e pela ideia, assim, de transformação da pessoa mesmo, a formação, do caráter e tal, formação educacional. E eu gostava da ideia da psicologia. Mas aí, conforme eu fui me aprofundando nisso, eu realmente descobri que a minha vocação era ser professora. E para ser professora, então, aí eu escolhi a pedagogia. E como é que foi essa descoberta? Teve alguma situação, algum momento que despertou mais esse caminho? Então, quando a gente está na escola normal, a gente faz os estágios, né. E eu tinha uma tia professora, né, que eu gostava muito. Qual era o nome dela? Chaina. Chaina. E essa minha tia era diretora de uma escola rural, próxima de Adamantina. Então, ela me levou para fazer estágio lá. E na escola rural, você tem, primeiro, as quatro séries, né, uma classe multisseriada, para você trabalhar com os alunos. E aí, você vai se envolvendo. E eu fui me envolvendo com aquilo e me apaixonando e chegando à conclusão que era isso que eu gostaria de fazer. Quer dizer, educar não só as crianças, mas acompanhar o processo de formação dos jovens, dos adultos e tal. Aí, me defini pela pedagogia. Quando eu cheguei aqui, eu fui realmente fazer pedagogia. E daí, você aprofundou aqui na universidade? É. Na nossa universidade, eu fiz aquilo que normalmente os jovens fazem, né. Eu me formei numa época de muita efervescência, né. Em 68, eu estava na universidade. O tempo do AI-5. É, o AI-5, toda a luta, né, dos estudantes, a própria legislação, né, que mudou, né, e que deu um impulso aí no processo de expansão da educação superior. E a gente tinha, sim, um envolvimento muito grande, né, com essas questões, tanto o diretor acadêmico como os centros, né. Eu fui presidente do centro acadêmico e daí a gente fazia as discussões e tal e liam os livros proibidos da época, né, em grupos pra se politizar um pouco, pra entender as questões, né, que nos levariam a poder interpretar, analisar criticamente o que estava acontecendo no país, né. Então, foi um período, assim, muito intenso, de muito envolvimento, né, com a ideia de que você não pode passivamente assistir a história. Você realmente tem que ser protagonista, né, lutar de acordo com as possibilidades. No caso, era como estudante, né. Na sequência, eu fui, imediatamente após o término do curso de pedagogia, eu fui fazer mestrado no Rio de Janeiro, né, e ainda era um tempo, né, complicado, né, da ditadura e tal. E a gente teve contato, assim, né, com muitos casos de amigas e, enfim, de situações de repressão mesmo, né, que acontecia. Então, a gente se reunia, discutia, encaminhava e, enfim, foi um período, assim, muito rico. E, claro, ter participado, estar na faculdade, nesse momento, nesse contexto brasileiro, foi importante para a formação, para a sua formação? Você acha que trouxe uma bagagem maior? Eu acho que me deu uma visão mais crítica, né, do mundo e uma responsabilidade maior no sentido de entender que você não pode ficar de braços cruzados só olhando. E eu acho que uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo é uma capacidade grande de olhar criticamente para as questões, né. Então, eu sempre interpreto, articulo várias coisas, eu tenho facilidade para fazer isso, né, fazer ligação entre os diferentes fatos e tal. E eu acho que foi um período importante de formação. A gente tinha uma participação mais efetiva. Às vezes, eu comparo com o movimento estudantil de hoje, né, e eu lamento muito, porque o movimento estudantil hoje, ele é partidarizado, né, eles reproduzem discursos que eles ouvem nos partidos políticos, né, e a gente não. A gente lutava pelo direito à educação, a gente lutava pela liberdade de expressão. As pautas eram outras. As pautas eram outras, né, e eu acho que elas eram muito mais significativas no sentido da formação. Eu me lembro que, recentemente, quando nós tivemos um embate com a votação da questão da IBSER, de assinatura ou não do contrato, os estudantes fecharam as portas da universidade e eles diziam, não, vocês não vão passar porque a gente está fazendo isso e tal. Eu, conversando com eles, mas o que vocês estão defendendo? Eles diziam, não vai passar por isso e tal, e os argumentos não tinham, assim, para mim, não tinham aquele significado do que tinha para a gente. Aí, várias vezes, eu dizia para eles, eu também já fui presidente de centro acadêmico, fiz movimento estudantil, mas a gente tinha outros sonhos, né, de que realmente a universidade pudesse ser um espaço de luta, um espaço de diversidade, como ela é, né, de convivência entre diferentes grupos, mas que as pessoas não fossem impedidas de poder ir e vir, né. E, de certa maneira, o que os partidos fazem hoje é tolher um pouco o direito, né, do ir e vir. É possível resgatar isso pensando nesses estudantes? Eu tenho tido algumas situações, claro que a gente é otimista, a gente sempre entende que é preciso formar, né, mas eu tenho tido algumas dificuldades para, por exemplo, fazer as negociações de greve, né. Por várias vezes, nos movimentos de greve, o reitor me colocou aí à frente do grupo que tentava negociar com os estudantes. E uma coisa que me deixa muito triste, e eu já manifestei isso várias vezes para os estudantes, é que as pautas são extremamente longas, mas eu não tive ainda pautas me cobrando qualidade de ensino, qualidade do processo de formação. Você tem de tudo, eles querem ter direito a tudo, uma visão mais assistencialista do processo educacional, mas não tem, assim, aquela contrapartida de compromisso, né, porque a gente tem direitos, mas a gente tem deveres também, né. Como mudar isso, professora? Eu acho que é pela educação, é pelo processo de formação, e acho que é uma educação que começa lá conseguindo, desde a educação infantil, criar condição da autonomia intelectual da criança, quer dizer, você tem que começar a fazer com que as crianças tenham um pensamento crítico e possam interpretar a realidade que elas vivem. E você não manter essa separação que existe no processo de formação. Hoje em dia você tem educação infantil uma coisa, daí a educação infantil, ensino fundamental e médio é escola básica, daí você tem um gap muito grande entre escola básica e a educação superior. Tudo muito segmentado, né. E na verdade, quer dizer, até no nível do discurso, a gente já chegou a evoluir bastante quando a gente se propôs a criar um sistema nacional de educação. E esse sistema nacional, isso faz parte, né, do conjunto das nossas discussões no plano nacional de educação. A gente colocou lá como meta a criação do sistema nacional de educação. E esse sistema nacional de educação, a previsão é de que a gente comece o processo de formação na escola básica e que vá, né, ao superior, na pós-graduação, enfim, até numa perspectiva de que o ser humano está em permanente estado de aperfeiçoamento, né, e de formação, né, quer dizer, nós somos eternos aprendizes, né, como diz a canção. Pois é, tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. O Persona está de volta hoje recebendo a professora Maria Amélia Sabac Zanko. Professora, vamos voltar um pouquinho na sua trajetória. Depois do doutorado, depois do mestrado, do doutorado, qual foi a sua trajetória profissional? Então, quando eu fiz mestrado no Rio de Janeiro, eu tive a possibilidade de começar a trabalhar no Ministério da Educação. E ao trabalhar no Ministério da Educação, eu participei de uma época também, eu tenho, né, uma certa antiguidade já, da elaboração dos planos dos estados para a participação do Acordo MEC-ZEIT, que era um acordo na época, né, 70, 71, 72, em que eles colocavam dinheiro no Brasil, mas você tinha que fazer os planejamentos, né. Foi uma experiência interessante quanto experiência técnica, né, formalização de planos e tal. O meu mestrado foi numa área de concentração de planejamento educacional, porque eu gostava bastante disso. E em contato, né, com essa realidade, com esses planos, eu acabei fazendo uma tese sobre a utilização da televisão educativa nos locais onde não existia professores formados para trabalhar com os estudantes. Então, São Luís, por exemplo, no Aranhão, né, eles conseguiram financiamento da Fundação Conrada Denauer, e da Alemanha, e eles montaram em espaços, assim, de garagem mesmo, de ônibus, eles montaram salas de recepção, né, da televisão educativa, e aí eles gravavam as aulas com os professores formados em outros locais e formavam os alunos. De quinta série em diante, não tinha professor com nível de formação para trabalhar com esses estudantes. Então, eu fiz uma dissertação enfocando isso, como é que a televisão educativa podia suprir as necessidades, daí também a minha preocupação com formação de professor, né, da inexistência de professores com formação para encaminhar esse processo de formação. Aí eu fiquei trabalhando com essa área no Ministério da Educação durante alguns anos, até que no final de 80, 83, eu ingressei na universidade, final de 82, eu fiz concurso para cá, né, e aí já era uma situação assim, eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava com esses programas, né, mas eu tive um filho prematuro. E aí toda a minha família morava para cá, e eu comecei a ter problemas muito grandes em casa, com babá e tal, e eu resolvi vir para cá. Meu marido recebeu um convite para vir trabalhar aqui, e eu resolvi vir para cá. E nessa vinda, eu fiz concurso para a universidade, né, e fui exatamente para o Departamento de Planejamento e Administração Escolar para tentar, então, trabalhar com a área do planejamento e da avaliação. Daí eu fiquei vários anos só com o mestrado, porque no departamento a gente tinha uma política que os professores mais antigos saíam para fazer doutorado, e os outros tinham que suportar, né, a carga horária e tal, porque nós não tínhamos, assim, número tão grande de professores. Aí eu fui, né, me envolvendo com as questões. Em 1990, eu assumi pela primeira vez a pró-reitoria de graduação, e aí, na pró-reitoria de graduação, a gente fez um trabalho muito importante em relação à avaliação. Eu fui presidente do Fórum de Pró-Reitores por duas gestões, e nós conseguimos, no Ministério, no governo Itamar, nós conseguimos, no Ministério, a formulação de um plano de avaliação institucional das universidades brasileiras. E, com esse plano, a gente lançou aí a semente da discussão sobre a questão da avaliação institucional. Não era a avaliação da sala de aula, era a avaliação da gestão, da infraestrutura, do próprio planejamento da instituição e tal, né? E, com essa experiência, a gente desenvolveu um programa muito intenso aqui na nossa universidade, e, inclusive, levamos isso para o grupo, a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que era um conjunto de universidades. Então, criamos um núcleo disciplinar lá de avaliação institucional em que a gente intercambiava as nossas experiências, né? Bom, nesse tempo, eu fui entendendo, assim, que eu estava fazendo doutorado na vida, mas não tinha ainda feito o doutorado. Daí, fui fazer o doutorado. Quando eu fui selecionada para o doutorado, eu também fui candidata à vice-reitora. E aí, tive que assumir a vice-reitoria. E nós trabalhamos nesse período, quer dizer, eu frequentei as aulas até, porque havia um descompasso entre o início da gestão do reitor e do vice-reitor. Então, eu utilizei esse período para fazer grande parte dos créditos, né? E aí, eu ia para Marília, chegava às cinco e meia da manhã e muitas vezes ia presidir o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão às oito e meia da manhã, né? Então, eu ia direto. Aproveitando-se, essa volta à Marília, como é que foi voltar à cidade tanto tempo depois? Ah, muito interessante. Os caminhos que eu conhecia, que eu tinha brincado lá muitas vezes e tal. E, eu não sei, tinha assim um sentimento de... Uma nostalgia. É, de nostalgia mesmo, de brincadeira, de tempo feliz, sabe? Então, eu fiz com muito gosto, sabe? Os créditos, quando eu tive que me deslocar para lá, eu ia sempre com muito prazer. Era difícil, longe, puxado e tal, mas eu ia com muito prazer, né? E daí, eu tinha um filho, né? Em idade, assim, pré-adolescência e eu estabeleci um contrato com o meu filho e com o meu marido. Até às 10, eu dava conta da casa. Das 10 a 1 ou 2 da manhã, eu dava conta das minhas leituras, de fazer os meus trabalhos e tal. E deu certo, né? Deu certo. E, no doutorado, eu fiz uma tese sobre o planejamento estratégico nas universidades, né? Porque sempre foi aí a temática planejamento e avaliação como elementos aí no mesmo contínuo, que me fascinava muito e que eu queria ver como que realmente essas questões se colocavam, né? E, então, foi um período interessante também, de muito aprendizado, de muito estudo, né? E, enfim, tem aí um livro, Universidade, Planejamento e Modernidade, que resultou do trabalho da tese. E daí, na universidade, então, eu encaminhei as questões para a gestão, né? De gestão universitária, que era uma coisa, assim, que para mim sempre foi desafiadora. Mas gestão não no sentido da gerência, a gestão acadêmica, né? Porque eu acho que, numa instituição de ensino, você tem que trabalhar com o pedagógico, né? O nosso objetivo primeiro é formar, né? E para formar, a gente tem que trabalhar com as questões inerentes da formação. A gerência ajuda, mas não pode prevalecer, né? Esse retorno à pró-reitoria foi quando? Então, eu fui de 90 a 94, eu fui pró-reitora do reitor Fará. Depois de 94 a 98, eu fui vice-reitora com o professor Faria. e agora, em 2009, eu voltei à pró-reitoria de graduação, chamada aí por um enorme desafio pelo professor Zaque. E como é que foi retornar aí, algum tempo depois, ao mesmo posto lá de trás? Então, eu sempre falo que a diferença que eu encontrei, né? Passado vários anos, foi uma diferença, assim, uma universidade, hoje não é mais assim, né? Estamos com dificuldades financeiras, mas uma universidade que tinha muito dinheiro, em contraste evidente com a época, né? 90 que a gente não tinha recursos, a gente tinha que ser extremamente criativa e fazer as coisas. O professor Fará passou por aqui e contou pra gente como é que foi complicado. Extremamente criativa, a gente tinha que ser e tal, fazíamos, mas com dificuldade. E agora não, agora a gente tinha recursos financeiros. Mas os problemas, muito semelhantes, né? Eu aprendi, quando eu fui candidata pra reitoria da universidade, eu perdi a eleição, eu aprendi que independente de existir uma administração da universidade, a universidade funciona, sabe? Tem muitos professores que cumprem o seu papel, nem sabem quem é o reitor, quem é o pró-reitor e tal, estão nem aí pra cúpula que administra a universidade, né? E isso é ruim, né? Eu acho que a administração tem que estar muito próxima da base pra poder introduzir as mudanças, né? Então, agora eu acho que a gente já introduziu várias mudanças. Por exemplo, eu tô absolutamente convencida hoje que o grande articulador do processo de formação na universidade é o coordenador de curso. Mas não é um coordenador de curso que vai fazer a listagem da matrícula, ver se a matrícula tá certa ou não. O coordenador de curso que orienta academicamente o seu alunado. Aquilo que a senhora acabou de falar, não ser o gerente, ser o cuidar da parte pedagógica. Sim, cuidar da parte pedagógica. Ele é o orientador acadêmico, ele é responsável por aquela formação. E ele perpassa muitos departamentos, né? Ele tem um colegiado que envolve, às vezes, diferentes setores. Então, pra mim, é a grande figura. Agora, na estrutura da universidade, uma coordenação de curso não tem, não é a unidade orçamentária. E isso é uma coisa que as pessoas acham que prevalece, né? Quem tem dinheiro tem poder. E trabalha com uma visão. Haja vista que nessa mudança de quadro agora, assim, ingresso com os novos programas, ingresso de muitos professores, os mais antigos premiavam os novos com a coordenação de curso. Bom, você chegou agora, então vai ser coordenador, vai ser chefe de departamento e tal. Eu acho que é uma experiência desafiadora, mas desde que entendida no seu real significado, não como ela é. Então, fazer com que isso seja compreendido é o grande desafio hoje, né? Eu acho. A gente tem trabalhado, porque é por aí que você reformula currículo, você atualiza o processo de formação, você revê as formas de avaliação. Quer dizer, um coordenador engajado, que realmente tem compromisso com a formação dos seus alunos. Então, é preciso continuar essa busca. É preciso continuar essa busca. Acho que esse é um legado que essa administração está deixando e que deve ter continuidade para a gente poder avançar. Certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora Maria Amélia Sabag Zainco. Professora, obrigado pela presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Sucesso aí. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. A Persona volta na próxima semana. Até lá. A Persona volta na próxima semana.